Bom, convidamos então os presentes agora para assistirem à palestra Valoração dos Serviços Ecosistêmicos, que será apresentada pelo professor Dr. Júnior Ruiz Garcia, bacharel em Ciências Econômicas e doutor em Desenvolvimento Econômico, Espaço e Meio Ambiente pelo Instituto de Economia da Unicamp. Professor do curso de Graduação em Ciências Econômicas e do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Econômico da Universidade Federal do Paraná. Atua nas áreas de Economia Aplicada, Economia Agrária, Agrícola e Regional, Economia Ecológica e Valoração e Gestão dos Recursos Naturais. Por favor, professor. Boa tarde a todos. Quero inicialmente agradecer o convite, parabenizar a organização, ao professor Marcelino, pela oportunidade de vir aqui e contribuir um pouco daquilo que eu já venho trabalhando desde o meu mestrado, que é um pouco de valoração. E vou falar um pouco também do que eu venho fazendo agora a respeito de Economia Ecológica. Eu não sei o nome dele ali, mas ele comentou que uma das minhas áreas é a Economia Ecológica. Então, vou apresentar também um pouco para vocês. como foi pedido no convite, para eu falar um pouco sobre valoração dos serviços ecossistêmicos. Eu decidi manter o título do convite, mas tem que tomar um pouco de cuidado. A professora Roseli trouxe para vocês o histórico da discussão. E, na verdade, quando nós vamos falar de valoração, não é também só dos serviços ecossistêmicos. Em alguns momentos, eu farei algumas observações. Mas, antes disso, eu gostaria de convidar vocês a curtir um projeto que, na verdade, uma iniciativa que eu tive já faz uns seis anos, que foi criar uma página no Facebook de Economia Ecológica. Eu sou um economista ecológico hoje, sou diretor da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica, temos a sociedade internacional. Então, convido a todos a curtir a página. Espero que, no ano que vem, essa iniciativa vai se tornar uma atividade de extensão. Eu já fiz o pedido para projeto de extensão, porque é uma atividade externa à universidade, de aproximar a universidade da comunidade. Então, aqui, eu compartilho as pesquisas, eu compartilho notícias, é um espaço de discussão. Então, convido vocês a conhecer um pouquinho da economia ecológica. Inclusive, visitando a nossa página da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica. E, se caso tenha interesse, convido a se tornar associado da economia ecológica. precisamos avançar um pouco mais nessa discussão do papel da dimensão ambiental no desenvolvimento da sociedade. Está ok? Então, para iniciar, não vou delongar, porque a professora Roseli fez isso de maneira brilhante. Mas, quando nós falamos de valoração dos serviços, dos ecossistemas, uma primeira questão que nós temos que ter claro é o que nós vamos valorar. E aí eu trago, não vou falar nada, porque a professora Roseli já trouxe isso, só vou passar muito mais pragmático isso. Então, é um livro muito importante, da Gretchen Daly, de 97, que apresenta, vamos dizer assim, um estudo dedicado aos serviços ecossistêmicos, na sequência. Eu sei que tem outros, a professora Roseli fez isso já, mas, para mim, um muito importante foi a avaliação ecossistêmica do milênio, não só por tentar criar um consenso, de apresentar algo, porque foi uma equipe de cientistas que participaram, então, se eles assinaram esse documento, esse relatório, significa que eles concordam com o que está escrito ali. Então, se você tem uma comunidade científica assinando esse documento, opa, eu tenho um relativo consenso, sim, em torno do conceito de serviços ecossistêmicos. Mas a segunda grande contribuição, na minha opinião, da avaliação ecossistêmica do milênio, foi que ela trouxe para a sociedade, ou seja, nós saímos da academia. A publicação desse relatório, sua divulgação e seu trabalho dentro da academia e na sociedade, ela começou a trazer esse conceito para toda a sociedade. começou a se questionar o que são esses serviços ecossistêmicos. Na verdade, no Brasil, infelizmente, tivemos uma distorção em função principalmente da tradução. Usa-se o conceito de serviços ecossistêmicos como sinônimos de serviços ambientais, mas não são. Depois eu vou falar sobre isso, são conceitos distintos. E quando nós falamos tanto de valoração e quanto de política pública, é muito importante que eles sejam tratados de maneira distinta. Além disso, não sei se vocês conhecem esse livro, The Natural Capital Project, ele é do próprio nome de um projeto da Universidade de Stanford, em parceria com outras universidades e ONGs, que eles apresentam o Invest, uma plataforma de modelagem para auxiliar na tomada de decisão dos agentes relativos aos trade-offs envolvidos em decisões de mudanças e uso do solo. Então, o que acontece? Toda decisão de mudança e uso do solo envolverá trade-offs entre perdas e ganhos de serviços ecossistêmicos e de capital natural. Então, eles estão desenvolvendo esse projeto. O projeto está a todo vapor. Convido vocês. É uma plataforma que auxilia muito. Eu gosto muito dessa abordagem deles, porque eles estão conseguindo fazer algo que eu não vejo tanto no Brasil isso, que é o seguinte, aquilo que é desenvolvido na academia transbordando de fato em ações para a sociedade. Ou seja, eles têm duas vertentes de trabalho. Uma fazendo o estado da arte, o aperfeiçoamento da plataforma de modelagem, e outra fazendo a aplicação, a documentação, o treinamento. E essa plataforma está sendo usada na China e muito para subsidiar as políticas chinesas de gestão dos recursos naturais, que é algo que nós precisamos. Principalmente no campo da modelagem. Nós temos o costume, principalmente os economistas, eles constroem modelos que só eles sabem ler. E aí faz um modelo legal, interessante, aporta as contribuições, mas ninguém mais que não aquele economista que fez consegue usar o modelo. Aqui não. Aqui com um pouco de conhecimento de geoprocessamento, de ciências naturais, ciências econômicas e outros conhecimentos, você consegue implementar ou utilizar essa plataforma e talvez até construir uma proposta de gestão de recursos naturais baseado nela. Além disso, em 2012, eu não sei se a professora Roseli apresentou, mas para mim também foi um grande marco a criação de um jornal, de uma revista científica específica para tratar dos serviços ecossistêmicos, ecosystem services, e não podia deixar de vender o nosso peixe. Eu participei de um projeto coordenado pela pesquisadora da Embrapa, Lucília Parron, Maria Parron, lá na Embrapa Florestas de Colômbia, eu sou da UFR, do Paraná, e um dos resultados do projeto foi esse livro que trata dos serviços ambientais, embora o termo seja serviços ambientais, mas ele trata dos serviços ecossistêmicos também em sistemas agrícolas e florestais. E eu vou tratar um pouco também com vocês dessa relação entre os serviços ecossistêmicos e a agricultura. Talvez, eu não peguei a palestra inteira da professora Roseli, mas talvez não na mesma afinidade que ela falou da questão dos serviços ecossistêmicos na agricultura. Eu tenho uma perspectiva um pouquinho diferente pelo menos daquilo que eu vi. E, por fim, outra iniciativa que me chamou muita atenção, que eu tenho acompanhado, é essa iniciativa da FGV, de um grupo, esqueci agora, Centro de Estudos em Sustentabilidade, em que eles estão desenvolvendo um conjunto de metodologias, mas na forma de protocolos. Só que a abordagem interessante deles, que é uma abordagem empresarial. Eu sei que pode parecer um pouco contraditório falar-se empresarial, mas é justamente a falta de nós inserirmos nos processos de tomada de decisão a dimensão ambiental, é que hoje precisamos discutir com mais intensidade, com mais força, a mudança desse paradigma que está vigente. É um modelo que simplesmente ignora que existe um meio ambiente. E aqui eles estão apresentando isso para o setor empresarial, e o setor empresarial está aderindo, que isso que é interessante. Então, eles têm vários parceiros de empresas privadas que estão abrindo as suas portas para a realização de estudos práticos dentro das empresas de valoração. Então, aqui são estudos de valoração econômica, depois eu vou falar sobre isso, a questão da valoração propriamente dito, mas eu convido vocês a conhecerem aqueles que estão interessados em valoração, a visitarem e acessarem os protocolos de valoração. Eles estão apresentando protocolos, ou seja, como eu faço a valoração dentro da minha empresa. E vários deles, nós estamos em um evento de agronegócio, agronegócio também tem empresas, e tem as propriedades rurais. Com determinadas adaptações, você consegue implementar esses protocolos dentro de uma propriedade rural. Isso é interessante. Isso caminha para consensos, ou seja, procedimentos. E quando nós falamos de pagamentos de serviços ambientais, falamos de políticas de gestão ambiental, muitas vezes eles passam por certificações. Então, se nós começarmos a construir protocolos, nós estamos caminhando para esse tipo de reconhecimento de práticas agrícolas, de práticas de negócios, e da própria questão de inserir na discussão. Como eu disse, não vou me estender muito nessa questão, mas falar de valoração, eu não posso apresentar o nosso objeto central da valoração, que é o serviço ecossistêmico. Eu sei e reconheço que não existe um consenso pleno, mas sim, na minha opinião, existe um consenso relativo do que que seja um serviço ecossistêmico. São os benefícios que nós recebemos de maneira, agora vou colocar entre aspas, gratuita, da natureza, todos os minutos da nossa vida. Desde quando nascemos, até quando damos o nosso último suspiro. É só, não? Nós só podemos fazer isso graças a todo um ecossistema capaz de manter um equilíbrio sensível de gases na atmosfera que permite a vida. aeróbica. Sem isso, não existiria mais nada. Acabou. Nós estaríamos aqui discutindo, não teríamos sistema econômico, não teríamos sistema social, não teríamos nada. Então, na minha opinião, só isso já é motivo mais do que suficiente para qualquer decisão que nós venhamos a tomar incluir a dimensão ambiental. Eu não sei se vocês sabem, mas, de maneira periódica, a OMS divulga um relatório em que ela apresenta o número de mortes de pessoas precoces por perda da qualidade do ar. O último relatório revelou que todos os anos, no mundo, 7 milhões de pessoas estão morrendo precocemente porque o ar não é de qualidade. E o que isso significa? Que nós estamos perdendo o serviço de purificação do ar, da qualidade do ar. Ou seja, nós estamos matando a si mesmos. E isso não entra na conta da produção econômica, da produção social. Então, eu vou falar um pouco sobre isso. Então, não tem muito. Podemos, ah, esse serviço é ou não é um serviço... Mas aí é específico. Isso nunca vai ter consenso mesmo. Mas o que é um serviço, isso tem consenso. Então, o que nós estamos falando? Dos serviços essenciais, tanto para sobrevivência humana e outra questão que muitos não percebem, embora o agricultor perceba, mas ele também, em alguns momentos, ele faz vista grossa, não existe sistema socioeconômico sem serviços ecossistêmicos. Na verdade, toda a nossa sociedade social e econômica, política, e o restante que vem junto, ela só existe em função desse fluxo contínuo de benefício. E nós esquecemos disso. A classificação, não vou estender, aquela que, vamos dizer, é a mais usual, são os quatro conjuntos de serviços. Então, depois eu vou falar dos procedimentos de valoração. Então, isso é um passo importante. O que eu vou valorar? Então, tem que estar bem claro no meu estudo de valoração. Mas aqui há algo importante que normalmente eu não vejo nas discussões sobre serviços ecossistêmicos. Principalmente, se você está falando de um economista que não discute a dimensão ambiental, na verdade, ele nem reconhece isso, ou se é um cientista, por exemplo, das ciências naturais, que não tem muita atenção a isso, acha que a valoração é apenas a precificação de algo, tornar algo monetário. Não é isso. Mas aqui eu quero destacar dois aspectos. Eu separei os bens ecossistêmicos e os serviços ecossistêmicos. Os bens ecossistêmicos, normalmente, eles são estoques de matéria-prima. Ou seja, ele já é um serviço porque ele é reconhecido a sua contribuição para o bem-estar. É possível gerenciar a sua taxa. Então, por exemplo, nós temos uma floresta nativa. Tem um estoque de madeira lá, de biomassa. Eu decido a taxa de retirar aquela biomassa. Ou seja, eu tenho um controle do fluxo de benefícios gerado por aquela floresta. Se eu vou usá-lo de maneira sustentável ou não, isso é outro papo. E esses bens, eles são incorporados aos bens econômicos. Ou seja, eles são incluídos. Então, eu retiro bens da natureza e converto esses bens em bens econômicos. Isso é importante. Não vou estender muito, mas isso é base da economia ecológica. Então, veja, se eu tenho um planeta finito materialmente e para produzir bens econômicos eu preciso converter recursos naturais ou bens ecossistêmicos sem bens econômicos, significa que tem um limite para a produção de bens econômicos. Porque eu estou degradando. Lembra dos trade-offs que eu já comentei? Isso é um trade-off. Então, eu vou derrubar uma floresta para construir essa sala? O benefício gerado pela essa sala é maior do que o custo perdido pelo derrubado da floresta? Não sei. Temos que avaliar. E isso vale para qualquer decisão nossa de consumo ou produção. Porque não existe produção sem bens ecossistêmicos, sem recursos naturais. Não existe produção. Então, esse papo de desmaterializar a economia não existe. Sempre vamos precisar de recursos naturais. Mas o que nos interessa é isso aqui. Em sua maioria, esses bens são bens de mercado. Ou seja, eles já são valorados. O que nós temos que nos perguntar é o seguinte. Essa valoração via mercado é adequada? Reflete, de fato, a importância desse bem ecossistêmico para a sociedade? Normalmente, não. Por quê? Vou falar um pouco mais adiante, mas é porque o bem de mercado é baseado no valor de troca ou, o que vocês mais conhecem, preço. E o preço nada mais é do que a disposição a pagar de um indivíduo por determinada coisa. Se esse indivíduo não tem dinheiro, a disposição dele a pagar é zero. Então, qual o valor de preservar a floresta amazônica, por exemplo, para a população que está desempregada hoje? Zero. Ou seja, a floresta amazônica não tem valor nenhum para esse grupo de pessoas. Então, esse é um problema dos valores de troca. Agora, os serviços. Esses são mais complicados. Eles são um fluxo gerado pela dinâmica dos ecossistemas e, independente de nós queremos ou não. Isso tem que ficar claro. Ah, a mãe natureza. A mãe natureza não está nem aí para nós. Ela está se lixando. Quem conhece a história do planeta sabe. O planeta está aí há 4 bilhões e meio de anos. Ou seja, a mãe natureza tem 4,5 bilhões de anos. Ela só mudou a sua forma ao longo desse período. E nós chegamos aqui no último minuto da festa. Então, ela não está aqui para nos servir. Ela está aqui porque ela é dona, de fato, de direito. Só que ela, para a nossa felicidade, ela não aderiu ao capitalismo. Ela não definiu direitos de propriedade sobre sua propriedade. Então, nós podemos chegar lá e pegar como se fossem gratuitos. Ainda bem que ela não fez isso. Mas aí tem um problema. Os serviços. Eu não consigo gerenciar. Então, por exemplo, a quantidade de captura de carbono pelo ecossistema global é dada. Eu não consigo aumentar ou usar, ou, por exemplo, usar a taxa de amanhã. A captura de amanhã. É a de hoje. E é aquela que é dada. Então, se eu não respeitar a quantidade de... A capacidade de suporte, de purificação, de armazenamento, de captura do carbono, vai acontecer o que está acontecendo. A concentração de carbono na atmosfera vai aumentar. Ponto. Se eu jogar mais líquido, mais efluente no corpo d'água do que ele é capaz de depurar, vai matar aquele corpo d'água. Toda a biodiversidade que está lá. Além disso, eles não são incorporados nos bens econômicos. Mas o mais importante é isso aqui. A grande maioria dos serviços ecossistêmicos não é um bem de mercado. Se ele não é um bem de mercado, ele não tem valor, portanto, ele não tem preço e ele não é incluído na tomada de decisão. E aí, o que acontece? Se ele não é incluído na tomada de decisão, não existe incentivos econômicos e institucionais para fazer o gerenciamento do ecossistema que contribui para a provisão desses serviços ecossistêmicos. E aí nós estamos vendo, não preciso nem ilustrar, toda a degradação que estamos enfrentando. Não há, qualquer um de vocês que pegaram os indicadores ambientais, não há, em escala global, não há nenhum indicador que apresente tendência de queda, ou seja, de uma melhora da qualidade ambiental. É totalmente o contrário, parece que não estamos fazendo nada na prática. E aí, como eu disse que traria a discussão para a agropecuária, e falei que tem uma abordagem um pouco diferente, está aqui um modelo simples, por favor, me perdoem por isso, mas é para ser visual a questão da discussão. Então, eu tenho os sistemas agrícolas, e quando eu falo sistemas agrícolas, aqui eu estou olhando a propriedade rural. Então, o sistema de produção rural. E esse sistema de produção rural, ele precisa de dois serviços ecossistêmicos, ou seja, ele não vai ser realizado se não tiver serviços ecossistêmicos. Por exemplo, serviço de suporte com fertilidade do solo, ciclagem nutriente, diversidade genética, serviços de regulação, a professora Betina falou da polinização, da estabilidade climática. Se não tiver isso, não tem produção agrícola. Mas só isso é suficiente? Não. Eu preciso de capital, preciso de tecnologia, etc. Trabalho. Eu não vou colocar aqui, porque eu não estou colocando... Mas precisamos dos fatores de produção que nós chamamos. E aí nós temos o conceito polêmico que a professora Roseli trouxe de manhã. Os desserviços. Por que eles são desserviços? Ou podemos usar outro tipo de conceito? Porque são sistemas biológicos aqui que vão sofrer influência da dinâmica natural. Como eu disse, a mãe natureza não está nem aí para nós. Mas a questão que vem é o seguinte. A intensidade desses desserviços vai depender daquilo que nós adotamos como sistemas produtivos. Depois eu vou falar sobre isso. E aí nós temos os insumos agropecuários. Os fatores de produção, mas outros insumos. Por exemplo, os tais dos pesticidas, dos fertilizantes. Por quê? Porque você não tem uma fertilidade adequada, porque você tem competição, tem pestes. Então eu preciso alimentar o meu sistema para tentar melhorar. Mas aí que vem o ponto-chave. Na verdade, o sistema agrícola nada mais é do que um agroecossistema. Só que por que nós fazemos ele? Porque, veja, lá no passado, quando nós vivíamos de coleta e caça, vocês já imaginaram se vocês estiverem todo dia para almoçar, tomar café da manhã, ter que buscar a sua comida na natureza? Puxa, dá um trabalho, né? E aí, um belo dia, alguém pensou, cara, por que eu não faço isso aqui no meu quintal? Por que eu não planto, espero... Tudo concentrado, não preciso andar 10 quilômetros para pegar milho, para pegar uma maçã, para pegar uma pera. Ou seja, nós só manejamos a natureza. Então o que nós estamos fazendo é isso aqui. Nós estamos alterando a natureza para maximizar um serviço ecossistêmico que nos interessa. serviço de provisão. Então o que nos interessa? Qual que é o objetivo da agricultura? O objetivo da agricultura é esse, alimento, fibras e energia. Só que aí vem o trade-off, a natureza não é uma fábrica. Então, por exemplo, quando você constrói uma fábrica de carros, ela só produz carro e lixo. Mas a natureza é a fábrica universal, ela produz tudo o que você precisa para viver. Tudo. A natureza. E aí que vem o problema. No momento que eu gero um desequilíbrio para maximizar um serviço ecossistêmico, eu gero outros serviços, ou posso gerar, mas isso aqui vai depender das minhas práticas de manejo. Então vejam, esses serviços ecossistêmicos aqui, eles podem compensar isso aqui. Mas isso vai depender das minhas práticas. Então, por exemplo, uma monocultura. Claro que eu vou ter um desequilíbrio. Claro que eu vou precisar enfiar insumos muito mais nos meus processos produtivos. Eu tirei o desequilíbrio natural. Por isso que sistemas mais biodiversos, eles são mais relativamente estáveis. Claro que dá mais trabalho. Mas aí é um trade-off. O que eu quero? Porque do outro lado eu tenho isso aqui. Desculpa. Se eu maximizo também esses serviços, ou seja, eu tento fazer um ganha-ganha aqui, isso aqui vai afetar positivamente aqui. Ou seja, eu vou garantir os serviços de suporte e regulação, vou reduzir os desserviços e vou reduzir os insumos. Ou seja, eu vou aumentar a eficiência do meu sistema. Só que lembre que os outros serviços aqui não contribuem só para a agricultura, contribuem para a sociedade como um todo. Por exemplo, controle de cheias, purificação do ar, sequestro de carbono, beleza cênica e vai assim por diante. Mas eu tenho isso aqui que é esquecido, que é um conceito da economia, que chama-se externalidades negativas. Então, se eu adoto uma prática de manejo muito mal, menos conservacionista, eu vou reduzir os serviços ecossistêmicos, eu vou afetar aqui, mas eu vou fazer isso aqui, a contaminação do solo, água e ar e problemas sociais. Por exemplo, falou dos agroquímicos, nós sabemos da quantidade de pessoas que morrem todos os anos no Brasil por contaminação com o uso desses produtos químicos na agricultura. E, obviamente, se essas externalidades são tão grandes, elas vão retroalimentar o meu sistema. Ou seja, se vocês começarem a analisar a série dos custos de produção da agricultura brasileira, vocês vão ver algo bem legal. O aumento do custo de produção. Por que será? Porque estamos destruindo a estabilidade ambiental dos nossos agroecossistemas, eles estão se tornando cada vez mais dependentes do agroquímico. Agroquímico no sentido amplo. Fertilizantes, etc. Vocês sabem a quantidade de fertilizantes que nós utilizamos. E aqui tem um exemplo de externalidades. Despejo de dejetos. Aqui eu peguei um de vocês, que estudos que mostram contaminação por hormônios e medicamentos resultantes do uso na agropecuária. Isso é externalidade, que não entra no preço. Olha que interessante. E são perdas de qualidade de vida. Quem já ficou doente por conta de uma água contaminada sabe do que eu estou falando. E por que isso ocorre? Aí que vem o ponto. Primeiro, porque é isso que nós ensinamos em um curso de economia. Aqueles que são economistas vão lembrar. Nós ensinamos uma economia que não existe em pessoas e não existe em meio ambiente. Para o economista, você produz qualquer bem e qualquer serviço econômico só com capital e trabalho. Não precisa de matéria-prima, não precisa de recursos naturais. e essa produção é moto-perpétua e eficiência 100%, ou seja, não gera resíduos. É impressionante. E aí você entende por que que os sistemas produtivos ou os agentes que controlam esses sistemas produtivos, eles acabam ignorando a dimensão ambiental. Porque só entra na análise, no processo de tomada de decisão, aquilo que tem preço. ou seja, não tem preço para esses recursos. E quando tem preço, são mercados. Por exemplo, mercado de madeira, mercado de minério de ferro e etc. Petróleo. Modelos mais complexos da economia, a mesma coisa. Não tem. Não tem meio ambiente. E aí que entra a questão da valoração. Por quê? Porque esse sistema apresenta falhas quando nós olhamos a dimensão ambiental. Então, por exemplo, esse sistema, ele não inclui aquilo que tem ausência de propriedade privada. Então, por exemplo, os serviços ecossistêmicos não têm propriedade privada definida. A natureza como um todo não tem propriedade privada definida. Então, ele não entra naquela decisão. São bens públicos. Ou mesmo as externalidades, positivas e negativas, elas também não entram na tomada de decisão. Então, nós precisamos de mecanismos que tentem, entre aspas, corrigir essas falhas de mercado. E aí nós temos duas questões a tratar. Primeiro, o que é um bem de mercado? Rapidamente, é um bem excludente e um bem rival. Ou seja, a propriedade privada é bem definida e o uso do bem, ele exclui outras pessoas. Então, por exemplo, eu estou usando esse controle remoto. Neste momento que eu estou usando, mesmo não sendo de minha propriedade, nenhum de vocês pode usar. Vocês só podem usar se eu parar de usar. Isso é rivalidade. A excludente, como esse controle não é meu, eu tive uma autorização de alguém aqui que é proprietário dele para utilizar. Se ele quiser, ele pode falar, não, eu não quero que o Júnior use esse controle remoto. Ele pode excluir. A questão é a seguinte, que quando nós vamos falar dos serviços ecossistêmicos e dos bens, alguns deles, eles não têm, opa, eles não têm direitos de propriedade bem definidas e não são excludentes. Por exemplo, alguém morreu aí? Porque eu fiz uma respirada agora aqui. Não, né? Ou seja, o fato de eu utilizar o oxigênio para me manter vivo não exclui a possibilidade de vocês se manterem vivos com esse oxigênio. Isso é um bem público. Não rival e não excludente. Quem que é dono do ar? Ninguém. É um bem público. Mesmo que você venha definir uma política, como que eu vou excluir alguém de não respirar? Você não pode respirar se você não pagar uma taxa. Se eu não pagar, eu vou respirar do mesmo jeito. Esse é o problema. Então, como eu não tenho um bem de mercado, qual o incentivo para qualquer agente desta sociedade fazer ações para melhorar um bem, um serviço, que eu não posso vender? Ou seja, você vai correr num custo privado, mas não vai ter a receita para compensar o custo privado? Qual o incentivo? É zero? No entanto, ninguém vive sem ar, sem oxigênio. E aí nós temos duas tentativas de contribuição. Uma delas é o chamado teorema de Coulson, vocês já devem ter ouvido, por isso que eu nem vou estender, que é a definição de direitos de propriedade. Nós podemos definir direitos de propriedade. Por exemplo, o mercado de carbono é baseado no teorema de Coulson. são os créditos de carbono, são direitos de poluir. Isso é uma forma de você privatizar, no sentido de definir direitos de propriedade. Está funcionando? Eu não vejo trajetória de queda nas emissões de gases de efeito estufa. Outra forma de fazer isso, a Política Nacional de Recursos Hídricos, ela definiu a cobrança da água, foi uma forma de definir direitos de propriedade, é do governo. Então o governo agora pode definir um valor para ser cobrado para aqueles que fazem a extração da água bruta na natureza. Antes não podia. Isso é uma forma. A questão está funcionando? Eu não vejo. Desculpa. E aqui, com essa definição, eu teria os mercados de bens ambientais, como nós temos o mercado de água e como nós temos o mercado de carbono, por exemplo. E aí entra a valoração, pessoal. Já entra a valoração nessa discussão. Que é o quê? A internalização das externalidades. Então quando eu crio o mercado para um bem ou serviço ecossistêmico, eu incluí ele na decisão agora. Então veja, uma empresa que precisa de uma quantidade imensa de água, ela vai ter que pagar para tirar aquela água. Ou seja, ela vai colocar isso na sua função custo de produção. Se o valor da água é elevado, opa, eu não vou mais desperdiçar, eu vou usar de maneira eficiente, eu vou reciclar, eu vou isso, eu vou... Isso é internalizar. Mas eu também posso fazer a valoração desses recursos para tentar construir mercados e valores na forma de compensação. Isso é outra forma de você internalizar. E a valoração, ela vem no seguinte sentido, não como precificação. Tomem cuidado. Valoração não é precificação. Valoração é revelar a importância dos serviços ecossistêmicos e eu acrescento aqui, do capital natural, ou seja, do estoque de recursos naturais, estou usando conceitos amplos, mas, por exemplo, nós podemos valorar as cataratas do Iguaçu. As cataratas do Iguaçu representam um capital natural. Está ok? Capaz de gerar um fluxo de benefícios para o bem-estar humano. E aí que vem a questão. Como valorar? Então, como nós podemos valorar algo que não tem valor de mercado, que não tem propriedade privada definida, são bens públicos. Primeiro, o que é valor? Valor é um conceito humano. Esse é o primeiro ponto que nós temos que levar em consideração. Ou seja, qualquer valoração que nós venhamos a fazer, ela é baseada na nossa perspectiva de observador, humana. Ou vocês acham que qualquer outro ser vivo faz qualquer tipo de valoração? Está bom? Isso é o primeiro. Então, seja parte de um pressuposto que o valor que será atribuído, na verdade, ele pode não representar de fato aquilo que ele é, porque ele vai depender de quem está olhando aquele recurso. Segundo, o valor, ele reflete ou revela importância. Então, eu só valorizo aquilo que é importante para mim. Mas é absoluto? Não, vai depender do contexto social e histórico. e valor, como eu já disse, é diferente de preço. Não é sinônimo. E aqui eu trago uma citação bem interessante que é do Adam Smith. Todo mundo já deve ter escutado da riqueza das nações de 1776. A palavra valor tem dois significados. Às vezes, utilidade, e aqui diz a questão da importância, o que nós vamos chamar na sequência de valor de uso. ou poder de troca, que é o que nós vamos chamar de valor de troca, que vai refletir o preço. Isso vai depender do contexto. Então, por exemplo, eu posso ter o valor de uso, que está relacionado às características intrínsecas do recurso. Então, por exemplo, a água mata a minha sede, tem um valor intrínseco. Qual o substituto da água? produz cerveja sem água? E cerveja mata a sede? Não, dá mais sede, né? E temos o valor de troca, o preço. E não necessariamente os dois são iguais. Eles podem, por mera coincidência, porque, na verdade, o preço nada mais é na economia do que a disposição a pagar por um indivíduo, na verdade, um consumidor, para ter acesso a um determinado bem ou serviço. Só isso. E essa disposição a pagar está associada à minha capacidade de compra, poder de compra, minha renda. Então, se eu sou pobre, o meu preço, ou seja, o meu valor de troca atribuído vai ser muito baixo. Então, pense agora para quem ganha um salário mínimo, qual a disposição dele a pagar para preservar a Mata Atlântica, para recuperar a Mata Atlântica, para financiar um PSA, para pagar pelo direito de uso da água? É zero. Eu não vou estender, porque a professora Roseli já falou sobre isso, mas aí vem o paradoxo diamante e água. O valor de troca do diamante é imenso. Mas qual é o valor de uso dele? Estou falando do diamante e joia, não do diamante industrial. O diamante industrial, ele tem valor de uso. O diamante e joia, qual é o valor de uso? Zero. é puro valor de troca. Mas e a água? Tem um valor de uso infinito. Mas qual é o seu valor de troca? Depende do contexto. Aqui é zero. Mas se eu estiver lá no deserto do Atacama, sem água, e tiver um saco de diamante, e alguém chegar com cinco litros de água, eu penso duas vezes. Está aqui o saco de diamante e me dá água. Então ele é relativo. Por isso que é importante essa questão de que o conceito de valor é humano e vai depender dos nossos contextos sociais. Então quais são as origens do valor? Podem ser as nossas preferências. Falaram de cerveja. Então, por exemplo, eu quando estou com sede bebo água. Alguns podem beber cerveja. Ou seja, a disposição a pagar por cerveja é maior para aquele que prefere cerveja, prefere vinho, prefere... Não, não, mas... Não, não, mas estou falando da disposição a pagar. A disposição a pagar é diferente. Das atitudes e julgamentos, por exemplo, eu que trabalho com economia ecológica, obviamente que as minhas decisões de consumo e produção, elas acabam agora tendo um componente de atitude e julgamento. Isso influencia na minha percepção de valor. Leve isso para a sociedade. Está bom? critérios econômicos, critérios culturais, critérios sociais, critérios econômicos. Então, vejam como é difícil você identificar o valor, porque ele tem várias origens. Então, o processo de valoração não é algo simples, que ele envolve, na perspectiva da economia ecológica, pelo menos três componentes. Valor ecológico, que estaria relacionado à escala. Que tipo de escala? Capacidade de suporte. Então, até que ponto nós podemos fazer intervenções no determinado ecossistema sem que ele entre em colapso? Isso estaria relacionado ao valor ecológico. Ou seja, eu vou preservar determinado ecossistema até tal ponto, porque eu quero manter ele estável, relativamente estável. E isso tem um custo. Por quê? Porque eu não vou poder produzir mais. Então, por exemplo, se eu tenho uma floresta e eu só posso tirar uma árvore por ano, eu só posso produzir madeira equivalente a uma árvore por ano. E todo o resto vai ficar para a floresta continuar em pé, produzindo uma árvore por ano. Está bom? Então, existe um custo para a sociedade. Eu não vou poder usar mais do que uma árvore por ano. Sociocultural. Aqui é justa distribuição. Está bom, eu vou tirar uma árvore por ano. Agora, eu vou fazer o que com essa árvore? Eu vou fazer um belo churrasco com estela-fogo de chão? Ou eu vou construir uma casa para alguém? Entenderam? Eu tenho que pensar na justa distribuição daquele recurso. Por quê? Porque ele é finito. E você tem também a questão econômica. Veja, se eu vou produzir uma casa ou vou fazer uma costela-fogo de chão, é alocação. Quais são os incentivos que nós damos na economia para alocação do uso desses recursos naturais? Então, tudo isso está relacionado aos valores econômico, social e sociocultural. E aí já vêm os desafios. Primeiro, o valor econômico, ele não é redutível à métrica monetária. Mas como que faz uma valoração sem métrica monetária? Sim, nós temos valoração sem métrica monetária. Depois eu vou falar sobre isso. Sociocultural, a mesma coisa. São coisas extremamente subjetivas. por exemplo, nós temos várias religiões que usam a água natural, vão em corpos d'água, fazerem os seus rituais de batismo, outros tipos de rituais. Isso é um valor. Qual é o valor disso? Como que eu vou reduzir a 200 reais por culto? Como assim? Quem definiu? Não tem. Não tem como reduzir coisas desse tipo à métrica monetária. E isso é um desafio para a valoração, porque, veja, valoração é revelar a importância. Mas eu não posso revelar essa importância em métrica monetária? Mas aí vem o terceiro valor, o valor econômico. O valor econômico, ele é uma abordagem voltada para a economia do meio ambiente, em que só inclui, na verdade, o valor econômico. E aí nós temos vários valores econômicos. Nós temos o valor de uso, que pode ser direto ou indireto. Então, por exemplo, o valor de uso direto, eu vou lá, num rio e pesco direto o peixe. Então, ele está contribuindo. O valor indireto é, por exemplo, o fato da água estar com qualidade e ter peixe, a purificação, o relativo equilíbrio do ecossistema é um valor indireto. Está ok? Porque eu não uso a qualidade da água. Mas eu preciso da qualidade da água para ter peixe. Eu não uso a fertilidade do solo. Eu preciso da fertilidade do solo para ter agricultura. Senão, não tem. E aí eu tenho algo mais controverso. o que nós chamamos de valor de não uso. Isso mesmo. É um valor associado à decisão de não utilizar determinado recurso natural. E aí pode ser por vários motivos. Opção, eu decido em não utilizar esses recursos. Por quê? Porque eu não preciso deles agora. Então, por exemplo, eu tenho uma floresta, mas eu tenho madeira suficiente. Por que eu vou derrubar a floresta? Então, eu vou preservar a floresta com o objetivo de usar lá na frente. Existência à vida, que é uma forma da economia ambiental trazer o altruísmo. Então, eu vou preservar a biodiversidade porque a biodiversidade tem o direito de ter o seu espaço na sociedade e no planeta. Simplesmente respeitando o direito à vida. Ou seja, um valor que eu retiro qualquer possibilidade de uso presente ou futuro. Em qualquer geração. aí eu tenho o que nós chamamos de herança. Quem é pai e mãe sabe do que eu estou falando. Então, eu gostaria que o meu filho visse uma onça pintada na natureza. Então, eu quero que preserve determinadas quantidades de vegetação para que tenhamos animais. Não no zoológico, mas na natureza para que as futuras gerações tenham acesso. Então, eu incorro nesse custo para deixar para as futuras gerações. E quase opção é quando eu não conheço a aplicabilidade de um determinado recurso natural. Então, ao invés de destruir ele, eu preservo na esperança de que no futuro eu descubra o que fazer com ele em termos econômicos. Então, esses são basicamente os valores. E aí, então agora, que eu já conheço o meu objeto, que eu já sei quais são os valores ecológico, sociocultural e econômico, aí eu posso pensar na valoração. E a valoração, ela tem dois componentes. Eles não são exclusivos, eles são complementares. Então, toda valoração deveria, na minha opinião, como economista ecológico, ter a valoração econômica e a valoração não econômica. E por que não econômica? Porque eu já disse para vocês que tem valores que não são redutíveis à métrica monetária. Ah, só porque não são redutíveis à métrica monetária eu vou ignorar essa contribuição, essa importância? Não, né? Então, eu vou colocar junto do meu estudo de valoração a valoração não econômica. e no caso da valoração econômica, eu coloquei em destaque aqui a economia no meio ambiente que é neoclássica, essa valoração é baseada exclusivamente, não exclusivamente, mas em grande medida na disposição a pagar dos indivíduos, ou seja, valor de troca. Só que eu estendo que essa valoração ela deve usar também uma abordagem da economia ecológica na tentativa de ir além do valor de troca, mas tentar revelar, na verdade, o valor de uso. A importância de fato e não a disposição a pagar dos indivíduos. Então, ou seja, fazer o exercício de valoração com uma certa prudência. Tá bom? Que o valor de troca não reflete fielmente a importância, mas sim uma condição social e histórica. E também de conhecimento, né? Pensa para alguém, né? Nós aqui estamos discutindo serviços ecossistêmicos. Quantas pessoas na sociedade sabem o que é um serviço ecossistêmico? Se eu não conheço, eu não vou atribuir valor nenhum. E aí eu tenho, no caso da valoração não econômica, várias abordagens. Inclusive, ela vai contribuir, depois eu vou falar sobre isso, para a própria valoração econômica. Então, eu posso usar múltiplas unidades, então, por exemplo, metros cúbicos, metros quadrados, toneladas e etc. Tá ok? Eu tenho vários tipos de análises. Métodos multicritério, então eu posso tentar criar indicadores ou até revelar importância, graus de importância, as análises multicritérias ajudam nisso. Eu posso fazer avaliações biofísicas e posso fazer avaliações qualitativas. Biofísicas, quando eu tenho dados, estudos que me permitem identificar valores, as múltiplas unidades. Quando eu não tenho, aí vai uma análise qualitativa, porque, veja, a questão é revelar a importância. Então, mesmo que eu revele a importância de maneira qualitativa, isso já é valoração. Porque antes eu não sabia, eu não tinha essa informação. hoje a professora Betina falou muito disso no caso das abelhas, de várias contribuições das abelhas que nós não conseguimos medir. Isso é uma avaliação qualitativa. Além disso, o que é a valoração econômica? Na verdade, a valoração econômica vai ser, no final, a tradução da valoração não econômica. Por isso que elas são complementares e não exclusivas. Eu vou mostrar daqui a pouco como elas são complementares. porque, na verdade, ela é a tradução monetária da valoração. Eu só vou converter a unidade de medida. E aí que vem um grande desafio. Ou seja, ela vai revelar parcela do valor monetário dos serviços ecossistêmicos ou do capital natural. Depende daquilo que eu esteja valorando. E o resultado disso, na verdade, eu consegui simplificar para facilitar, porque se vocês forem olhar a valoração econômica dos economistas, vocês não entendem nada. na verdade, é quantidade vezes preço. Quantidade do serviço ecossistêmico ou quantidade do capital natural vezes o preço do serviço ecossistêmico pelo preço do serviço, desculpa, preço do capital natural. A questão é, a quantidade, ela revela a interface biofísica da valoração. Portanto, é uma valoração não econômica. Então, veja, se eu vou valorar o custo da erosão em função da adoção de práticas de manejo não conservacionista na agricultura do Rio Grande do Sul. para fazer isso, antes eu tenho que medir a taxa de erosão. A taxa de erosão é o meu quê? É a valoração, interface biofísica da minha valoração. Então, vocês já sabem que qualquer estudo de valoração, dependendo do escopo de serviços ecossistêmicos ou do capital natural, você vai precisar de cientistas naturais. ou de conhecimento e ciência natural. Colocando num campo, no guarda-chuva. E o preço? O preço é interface econômica. Ou seja, o preço é a disposição a pagar para reduzir a erosão. Um exemplo, para reduzir a erosão. Por exemplo, qual a disposição a pagar da sociedade para consumir um alface mais caro, mas, porém, esse alface é cultivado com práticas de manejo que agora reduz a taxa de erosão da minha propriedade. Isso seria uma forma de revelar o preço. É a interface econômica. E, se nós estamos falando de interface econômica, nós estamos falando de interface social. Lembre que o valor é o valor humano. E aí você já sabe que todo estudo de valoração, teoricamente, teria que ter um economista. Não é que eu esteja puxando a sardinha para o meu lado. Mas precisa, porque o economista é o único profissional que eu conheço que estuda o capitalismo, que estuda a economia de mercado, de fato, que tem como objeto estudar como são tomadas as decisões de consumo e produção. Então, você não faz um estudo de valoração monodisciplinar. Por natureza, ele é interdisciplinar. Na verdade, nós usamos na economia ecológica a abordagem transdisciplinar, que vai além da interdisciplinaridade. E aí vem a questão. Como identificar a quantidade do serviço ecossistêmico do capital natural? Avaliação ecossistêmica. Não tem outra forma. Eu tenho que passar para uma avaliação ecossistêmica. E o que é uma avaliação ecossistêmica? Caracterização do ecossistema que eu estou analisando, identificação dos serviços ecossistêmicos. Na verdade, eu defendo muito que qualquer estudo de valoração, claro que vai depender do objetivo, que ele tente abordar o maior número de serviços ecossistêmicos possíveis. Porque, normalmente, você vai fazer uma valoração para revelar a importância de um ecossistema. No momento, você vai fazer isso. E se você revela apenas um serviço ecossistêmico, o valor pode ser muito baixo e a decisão final degrada esse ecossistema. Mas, como eu disse no início para vocês, a natureza é uma fábrica de múltiplos bens e serviços. Então, eu tenho que tentar olhar na minha análise essa complexidade. Avaliação. E aí depende do serviço ecossistêmico. Então, pode ser uma avaliação geral, pode ser um experimento, pode ser revisão da literatura por dados custos de levantamento e, quando possível, eu faço a mensuração. Então, por exemplo, qual é a taxa de erosão? Aí eu preciso fazer uma mensuração. Como? Tenho recurso no meu estudo para financiar um experimento de campo para medir a taxa de erosão? para medir a taxa de sequestro de carbono de uma plantação, de uma floresta? Não, não tenho. Então, vou para a literatura. Ah, mas a literatura não tem. E agora? Aí você vai tentar pelo menos uma análise qualitativa. É o que fica. Se eu conseguir fazer a mensuração, eu chego pelo menos na valoração biofísica, ou seja, a identificação de que é a minha valoração biofísica já. Ou seja, já é uma valoração econômica. Então, veja, para um produtor rural saber qual é a taxa de erosão é uma informação importantíssima. Ele já pode estimar qual é a perda de nutrientes que ele está tendo na sua propriedade e como isso vai impactar seu custo de produção. Antes ele não tinha. Agora ele tem. Então, vejam, a valoração é muito além da métrica monetária como vocês conhecem. Já que eu tenho, vamos supor que eu consegui mensurar a taxa de erosão, agora eu preciso identificar o preço dessa erosão. Quanto custa essa erosão dependendo do objetivo que eu esteja analisando. Então, como identificar o preço? Aí a economia ambiental ela aportou na literatura há mais de três décadas um conjunto de métodos de valoração. Então, aqui são os métodos de valoração monetária, ou seja, como que eu identifico P. Eu tenho três formas de identificar P. Diretos, indiretos e preços de mercado. Depois eu vou falar daqueles lá, aqui. O direto, eu tenho dois grupos de métodos que nós chamamos de DAP direta ou DAP indireta. DAP direta, eu pergunto a você. Então, por exemplo, qual sua disposição a pagar para preservar a Lagoa dos Patos? Ah, cinco reais por mês. É isso. Ah, mas pensa, fazer uma pesquisa de campo para revelar isso é complicado. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma revelação indireta. E aí eu tenho dois métodos. Custos de viagem e preços hedônicos. Então, por exemplo, aqueles que vão visitar a Lagoa dos Patos ou qualquer outro recurso natural têm um custo. Se ele vai visitar aquele recurso natural, significa que é a disposição a pagar dele para usufruir daquele benefício. Só que eu não perguntei para ele. Eu olhei a função consumo desse indivíduo ou demanda. E os preços hedônicos, eu passei aqui no Jardim Botânico. Então, por exemplo, você compra uma residência de frente para o Jardim Botânico. Com certeza, ela será muito mais cara do que uma residência de frente para o lixão. Então, se você comprou ela no Jardim Botânico e teve um custo muito maior, essa diferença de custo do valor significa sua disposição a pagar para ter o acesso ao recurso natural. E aí eu tenho os métodos indiretos. Eu vou acelerar um pouco por conta do tempo que eu planejei. Não tem como. Vocês estão vendo que é uma quantidade imensa de conhecimento. Então, a ideia é só apresentar mesmo para vocês. eu tenho o que nós chamamos de indiretos porque aqui eu não uso a função consumo ou a função demanda. Eu uso a função de produção. Eu olho a importância relativa dos bens e serviços ecossistêmicos em processos produtivos. Então, por exemplo, se a taxa de erosão é duas toneladas por hectare ano, qual a perda de produtividade no meu cultivo de alface? Ah, 10%. Então, o valor dessa perda representa a importância do controle de erosão. E no caso dos bens substitutos, o próprio nome diz a tecnologia pode substituir aquilo que a natureza fornece. A questão é qual o custo de fazer isso? Por exemplo, ninguém aqui acredita que bebe água da natureza sem que seja da companhia de água ou água mineral. Pronto. Você substituiu o serviço de purificação da água gratuito da natureza pelo serviço da tua companhia de saneamento básico. Então, esse valor que você paga entra nesse tipo de cálculo. Tá bom? Resumindo. E, por fim, em função dos debates desde a década de 60 e 70, hoje nós temos mercado de bens ambientais. Por exemplo, os mercados de carbono, água, o próprio mercado agropecuário. Veja, se alimenta um serviço ecossistêmico e ele é vendido no mercado e reflete o valor dele. Claro que é o valor de troca, como eu destaquei para vocês. Então, tem que olhar com muito cuidado. Atividades extrativas, minerais e outros. Então, eu posso usar esses preços de mercado para fazer minha valoração. Os programas de PSA de carbono, muitos deles pegam os valores de carbono do mercado internacional ou usam outras medidas. Então, o teu P você encontra ali. Quais são os limites dessa valoração? Primeiro, a complexidade ecossistêmica, como eu destaquei para vocês. todo exercício de valoração vai ter que enfrentar essa complexidade. Então, se eu faço uma valoração econômica estrito senso, dificilmente essa complexidade estará revelada no meu estudo. Então, eu sempre recomendo faça uma valoração econômica, mas também faça uma valoração não econômica. Ou seja, tente identificar, revelar a importância daquilo que não conseguimos mensurar, nem na medida biofísica e nem na medida monetária. E as próprias deficiências teórico-metodológicas, como eu disse, no caso da valoração econômica, é a disposição a pagar. Então, quanto maior a minha renda, maior a minha disposição a pagar. Quanto maior a minha sensibilidade em relação à qualidade ambiental, maior a minha disposição a pagar. Quanto maior o meu conhecimento, maior... E isso vale para a sociedade. uma sociedade que já alcançou seu padrão de consumo de bens e serviços econômicos, muito provavelmente terá uma disposição a pagar pela proteção da qualidade, recuperação ou proteção da qualidade ambiental, muito maior do que a outra sociedade que não alcançou seu padrão de consumo. E aí você já entende por que o movimento ambientalista começou nos países desenvolvidos. Porque eles só alcançaram o padrão de consumo de bens e serviços econômicos destruindo o meio ambiente deles. E aí eles perceberam a importância de um copo de água limpa natural. Para finalizar, por que nós fazemos a valoração? Por conta desses três DOFs. Então vejam, os bens e serviços ecossistêmicos são resultados de processos da natureza dos ecossistemas. Ou seja, nós precisamos manter a relativa estabilidade dos ecossistemas. E quando nós vamos para a agricultura, nós temos que tentar reproduzir essa relativa estabilidade. Porque senão nós temos que incorrer em uma série de questões. E isso é refletido, eu não passei esse conceito por conta do tempo, nas funções ecossistêmicas. Ou seja, a dinâmica natural independente da presença humana ou não. Se essas funções ecossistêmicas se transformarão em bens e serviços ecossistêmicos, é outro papo. Então, se nós respeitamos isso aqui, nós estamos falando nos valores ecológicos. Se nós precisamos dos bens e serviços ecossistêmicos, eles estão refletidos no valor ecológico dos ecossistemas capazes de prover esses serviços. Esses bens e serviços ecossistêmicos provém valores socioeconômicos, valores econômicos, portanto, desculpa, antes, eles não estão independentes, eles não são independentes. Então, por exemplo, se eu reduzir os valores ecológicos em função de não respeitar a capacidade de suporte de determinado ecossistema. Muito provavelmente ele vai reduzir o valor sociocultural. Pergunte para aquelas pessoas que usam a água natural para fazer ritual se eles fazem ritual no rio Guaíba. Acho que não. Ou seja, a perda dos valores ecológicos do rio Guaíba levaram a perda dos valores ecológicos e muito provavelmente às perdas dos valores econômicos. Existe pesca lá ainda? Comercial? Por exemplo, só de reflexão. Então, a soma dos três valores, que não podemos somá-los, mas aqui é só ilustrativo, em termos de revelação de importância, esse é o conceito-chave, representaria o valor total dos serviços ecossistêmicos ou do capital natural. Mas espero que tenha ficado claro que eu não consigo somá-los, porque não tem uma métrica única. E de posse dessa informação, ou seja, da importância dos serviços ecossistêmicos para a sociedade, que eu vou tomar as minhas decisões. eu vou desmatar mais um hectare de mata atlântica para aumentar a produção de morango, de alface, para construir mais um condomínio, vou desmatar mais um hectare de floresta amazônica para colocar mais um boi para produzir picanha? vou fazer isso se o resultado dessa análise revelar que o benefício de uma picanha a mais vai aumentar o bem-estar da sociedade. Caso contrário, eu vou manter o ecossistema preservado, ou seja, eu não vou desmatar mais um hectare. Então, a valoração é fundamental para orientar as decisões no sentido que eu falei anteriormente, internalizar as externalidades, ou seja, internalizar aquilo que não está hoje no processo de tomada de decisão. Obrigado. Pessoal, vamos abrir para perguntas. Por favor, quem quiser se inscrever, levante a mão. Boa tarde. Na sua opinião, por que o crédito de carbono funciona, não funciona? Se não funciona, o porquê ou alternativas que faria com que funcionasse? Obrigado por sua pergunta. Qual o seu nome? Gabriela. Ele não funciona justamente porque nós estamos falando de um bem público. Então, vejam, se uma empresa, por exemplo, está instalada em um país que não tem um sistema de fiscalização, que não tem uma estrutura de gestão ambiental, que vá puni-lo, por exemplo, não respeitar os limites de emissão acordados no Acordo de Paris, por exemplo. Ela não vai ser punida. Então, se ela não vai ser punida, qual é o incentivo da empresa comprar crédito de carbono para ter o direito de poluir? Porque, na verdade, é isso. Quem compra o crédito de carbono tem o direito de poluir. Qual é o incentivo dela? Porque isso só vai aumentar o custo de produção dela. Entende? Ela pode não comprar. O que ela poderia fazer, então? Ela poderia investir em uma tecnologia para reduzir as emissões do seu processo produtivo. Mas fazer isso pode aumentar os custos de produção. Por que ela vai fazer se ela não tem incentivo? Além disso, qual é o incentivo da sociedade? Por exemplo, vamos supor, eu tenho o produto A e B, mas os dois produtos são iguais. Por exemplo, celular A e celular B. Só que o celular A, ele respeita todos os protocolos internacionais de meio ambiente e de trabalho decente. Por exemplo, todos. Mas para isso, o celular custa 30% a mais. E eu tenho o celular B que não respeita nada disso e custa 30% a menos. Qual o consumidor vai comprar? Ou seja, qual o incentivo que a sociedade passa para aqueles que querem contribuir para a melhoria da qualidade ambiental? Zero. Como que eu poderia? Aí vem a pergunta. A segunda pergunta é sua. Qual seria a alternativa? Na minha opinião, deveríamos acordar de fato para o problema que já bateu a nossa porta, já entrou na nossa casa, mas nós ainda não percebemos que ele entrou. Que é o problema da degradação ambiental em todos os níveis. As mudanças climáticas é aquele que mais tem público. Mas vocês não têm ideia do que está acontecendo no mundo e nos locais em termos de perda da qualidade ambiental. Pessoas estão morrendo a cada minuto por conta da perda de qualidade ambiental. Pessoas estão ficando pobres por conta da perda de qualidade ambiental. Vocês já sofreram enchente. Onde ocorrem as enchentes? Justamente nas áreas mais frágeis em questões sociais e ambientais. Você acha que aquela pessoa tem seguro quando perde a casa? Então veja, já ganha pouco, perde a casa, quando ela vai ter uma vida, uma qualidade de vida decente? Nunca. Então como que você poderia reverter isso? primeiro esse reconhecimento. Precisamos de fato enfrentar o problema. Segundo, está me fugindo o termo, mas uma consertação global. Global. Porque o meio ambiente não respeita a fronteira. O que é uma consertação global? Que os países desenvolvidos reconheçam que eles não precisam mais crescer o PIB deles. Que eles não precisam aumentar a produção econômica deles. Por quê? Porque o planeta é finito. Então eles precisam imediatamente adotar uma política macroeconômica que busque ou estabilizar o seu PIB, ou seja, não crescer o PIB, ou mesmo, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos, não sei se vocês sabem, o PIB deles é de 20 trilhões de dólares. Esse PIB equivale a 25% do PIB global. Porém, só 5% da população mundial vive nos Estados Unidos. Se o planeta é finito, como que eu melhoro a vida de todo mundo? Sem os Estados Unidos reduzir a sua participação no PIB, não tem jeito. Aí você vai perguntar, mas qual a relação do PIB com o meio ambiente? Eu não falei para vocês que eu não produzo nenhum bem ou serviço sem recursos naturais? Então, se eu produzo 25% do PIB mundial, significa que eu estou usando, vou colocar grosso modo, obviamente, 25% dos recursos naturais do planeta. se os recursos naturais são 100%, significa que 95% da população mundial precisa se virar com 75%. Ou seja, eu já parto de um modelo desigual. Então, esse é o outro ponto que eu preciso. Então, de uma consertação, de um reconhecimento. Por quê? Porque eu vou reduzir as pressões sobre os recursos naturais. Terceiro, eu preciso de uma profunda, claro que dependendo dessa consertação, de uma profunda reforma tributária, uma reforma tributária ecológica. O que seria? elevar de maneira expressiva a tributação sobre bens e processos produtivos ineficientes em termos de recursos naturais e também de bens posicionais. O que são bens posicionais? É o bem da inveja, que eu só compro para fazer inveja ao meu vizinho. Só que para comprar esse bem, antes eu preciso produzi-lo. E para produzi-lo, eu preciso de recursos naturais, de um fluxo positivo de matéria e energia. e esse fluxo positivo de matéria e energia não vai apenas resultar no bem posicional, como também vai resultar em poluição. Ou seja, qual a contribuição desse negócio? Zero. É negativa, na verdade, ele piora a nossa qualidade de vida. Por quê? Porque eu vou trabalhar mais horas para comprar o bendito bem ainda. Se eu não precisasse trabalhar essas horas, eu poderia dedicar essas horas a lazer. Ou seja, eu abriria espaço para uma nova economia. Então, basicamente, esses três grandes. Tem outros, mas na tua resposta aí você conseguiria, vamos dizer assim, valorar, não valorar no sentido de valoração, mas sim reconhecer a importância de termos um ambiente relativamente saudável nos nossos processos de tomada de decisão. Eu trabalho, só uma observação. Gabrieli, eu trabalho lá na, estou trabalhando na UFR num grupo, um grupo que nós criamos, que é o Grupo de Estudos em Macroeconomia Ecológica. Nós estamos discutindo isso que eu falei. Não divulguei isso para vocês. Primeiramente, parabéns pela tua palestra, bem interessante, é um tema bem importante de ser trabalhado. A minha pergunta, é uma questão pessoal mesmo, mas que eu acho que bate com o que tu falou, principalmente essa questão dos Estados Unidos. Qual que é a tua opinião em relação à saída do Trump do Acordo de Paris? na verdade, não é o problema a saída do Trump do Acordo de Paris. O problema é a sociedade aceitar. Isso é o pior. Todo mundo tem o direito, todo mundo tem o direito de expressar a sua opinião, de concordar ou discordar. Mas o que surpreende é uma sociedade passiva. Não só passiva, quando ela é reativa, ela é incapaz de reconhecer a sua responsabilidade. É muito bonito eu falar, ah, o governo precisa resolver o problema das enchentes. Não! O governo não precisa resolver os problemas das enchentes. É a sociedade que precisa resolver os problemas das enchentes. E isso passa, aí eu vou aproveitar, Gabriela, o quarto item da nossa pauta. Nós precisamos, de maneira urgente e sem tempo para titubear, urgente, é para ontem, reduzir a desigualdade. Aí eu vou usar o exemplo dos bolsistas. Veja, o bolsista de mestrado ganha ali uns R$ 1.500,00 de bolsa. Que nós sabemos que é para quem é casado, principalmente, isso é insuficiente para ter uma vida digna. Ou seja, se você dobra a bolsa dessa pessoa, a qualidade de vida dela e da família dela aumenta sem precedentes. Mas eu pergunto a vocês agora, daqueles que ganham R$ 100.000,00 por mês, se eu aumento a renda deles em R$ 1.500,00, que seria dobrar a bolsa de um bolsista, qual a contribuição do bem-estar para essa pessoa? Zero. Por quê? Porque ela vai pegar esse dinheiro, vai colocar em uma poupança e vai sugar a sociedade na forma de juros, ou seja, vai aprofundar a desigualdade. Ah, mas vai investir no processo... Não vai. Quem conhece minimamente agora o sistema financeiro internacional sabe que dinheiro é só especulativo. O dinheiro produtivo, a economia real já se descolou... Desculpa, a economia financeira se descolou da realidade faz tempo. A crise de 2008 revelou algo que já existia há mais de 50 anos. Não estão mais colados. Os valores financeiros estão totalmente descolados. Ou seja, aumentar a poupança desse pessoal que tem muita poupança não vai adiantar. Muita renda. Então, passa por uma... Urgente. Eu vi recentemente, só para vocês saberem, eu vi nos Estados Unidos que a taxa, o coeficiente de gine deles está alcançando o coeficiente de gine do Brasil. 0,50. Isso é péssimo. Porque, vejam, vai colocar pessoas na pobreza e qual que é a resposta para quem está na pobreza? O que os nossos candidatos estão prometendo para retirar todo mundo da pobreza? Crescimento econômico. Parabéns pela palestra. Meu nome é Soraya. Bom, em primeiro lugar, tomara que a gente não seja os próximos também a sair do Acordo de Paris. A gente está torcendo para não ser. Eu teria duas perguntas. Eu trabalho com áreas úmidas, os sítios Ramsás do Brasil. E eu fiz uma avaliação agora do uso do solo no entorno. E tem milhões de hectares de áreas degradadas pela agricultura. Teria, ou você sabe de algum trabalho que já foi feito que pudesse valorar e recuperar essas áreas? Porque agora se fala muito em expandir a pecuária, a soja. E essa recuperação, tem alguma coisa pensada de usar essas áreas das áreas úmidas, eu não sei. Ah, sim. Desculpa, eu entendi. Áreas úmidas. Ah, está bom. Não, existe sim. Existem estudos. A Embrapa mesmo, na verdade, tem um conjunto de estudos que a proposta da Embrapa tem sido o sistema integrado. A água floresta, o sistema água florestal com pecuária, a produção agrícola e floresta na tentativa de recuperar essas áreas degradadas. Então, existem nessas áreas degradadas na tentativa de recuperar. O objetivo, pelo menos, e isso, na verdade, está no plano ABC. O objetivo, um dos objetivos do plano ABC é justamente fornecer crédito para a recuperação dessas áreas degradadas e para aumentar a produtividade pecuária nas áreas que ainda estão em boa condição. Por quê? Porque não adianta só recuperar essa pastagem degradada, nessas áreas degradadas, e deixar o sistema pecuário da forma que está, porque você vai aumentar outras áreas de pastagem com baixa intensidade, que é a característica de baixa tecnologia do Brasil. Então, o plano ABC está trabalhando com isso. Mas tem vários estudos, na Embrapa mesmo, e que eu lembre, no nosso trabalho, lá do livro, tem estudos sobre a pecuária, se não me falha a memória. Aí, na verdade, você tem as iniciativas de PSA, mas existem estudos de valoração. Por exemplo, no projeto que a Lucília coordenou, nós fizemos a valoração da contribuição em termos de serviços ecossistêmicos do uso de sistemas integrados. Então, tem esses estudos. Parte deles estão naquele livro ali dos serviços ambientais em sistemas agrícolas da Mata Atlântica. Mas, se você pesquisar na biblioteca da Embrapa, tem vários. Tem um livro de um outro pesquisador, o Sérgio Tosto, da gestão territorial. Também um livro só sobre valoração e são estudos de caso. Sérgio Tosto. Na verdade, tem muito. E também tem a base de dados do TIBO, que tem uma quantidade imensa de estudos, de valoração, para você não depender só de dados primários, que você possa trabalhar também com dados secundários. Eu queria agradecer pela tua explanação, foi muito esclarecedora, sobre a questão dos serviços ambientais. E fazer uma pergunta como um economista de economia ecológica. Como que é para ti a influência que tem as metodologias que trabalham, essas metodologias desenvolvidas pelos pensadores, um dos primeiros pensadores sobre o decrescimento econômico, que utilizaram métricas do estoque de energia dos recursos naturais. Enfim, usaram da termodinâmica, da entropia máxima dos sistemas. Não seriam essas, não ajudariam essas, mas eu nunca vi uma interagação dessas métricas com a parte de valoração e serviços sistêmicos. Vi alguma coisa, mas não entendi, porque é uma linguagem mais dura de análise. Então, pela tua experiência, eu queria saber se elas ajudariam em algum sentido eu valorar algum serviço por a métrica de energia, essa métrica biofísica deles mais dura. Seu nome mesmo? É Cainan. Cainan. Não, o Cainan está fazendo referência a uma abordagem chamada emergia, valoração emergética. É o que ele está fazendo referência. A referência no Brasil para essa abordagem é o professor Henrique da Unicamp lá. Ele é a referência nacional nessa abordagem. Eu confesso a você, eu conheço a abordagem, mas eu não adoto a abordagem. Porque, pelo menos o que eu conheço, vamos dizer assim, há uma sobreestimação, acaba gerando valores que, primeiro, que não de fato refletem nem valor de uso e nem valor de troca. Porque a valoração emergética é baseada no conteúdo de energia acumulada para a produção de determinados bens. Então, por exemplo, para produzir esse controle remoto, quanto de energia a partir dos recursos... É como se eu fizesse um ciclo de vida do produto, mas voltando atrás e vendo o que foi usar de recurso e o quanto de energia foi necessário para produzir cada coisa até chegar ao total desse. Claro que eu não faço a dupla contagem, mas eu chego colocando o adicional de energia necessário para fazer isso. Aí, quando eu tenho essa energia, o que eu faço? Eu pego um preço de mercado, então, por exemplo, quilowatts horas, converto essa energia em quilowatts e multiplico por ela. Então, ela é muito questionada por isso. Então, vamos dizer assim, não teve muita aceitação. Tem pessoas que o usam, mas está muito restrito a um grupo, como eu disse, principalmente esse grupo do professor Henrique lá na Unicamp. Tem um estudo que talvez você possa ver essa aplicação e, na verdade, ela não foi bem integrada, ela está em um capítulo. Ela não está integrada no estudo, mas ela está no estudo de economia ecológica com a valoração da economia ecológica, econômica, social e ecológica e com a valoração emergética, que é um estudo do complexo Tapajós do Wilson Cabral, do ITA. Recomendo muito que vocês leiam esse estudo porque ele é bem interessante. O que eles fizeram? Tem o projeto de construção de um complexo hidrelétrico no Tapajós e tem um estudo de viabilidade econômica para esse projeto. O Wilson Cabral coordenou um esforço de fazer o seguinte. Legal, temos o estudo de viabilidade econômica, só que o estudo de viabilidade econômica é tradicional. Não tem a questão ambiental, ou seja, os custos ambientais e também a perda dos serviços ecossistêmicos e numa perspectiva ampla, social, ambiental e econômica. E aí o que ele faz? Ele faz análise de viabilidade ampliada, ou seja, ele coloca nos fluxos de caixa o componente ambiental a partir de um exercício de valoração, reconstrói o fluxo de caixa, calcula VPL, calcula TIR, etc. E ele mostra a inviabilidade do complexo Tapajós quando você internaliza no processo de tomada de decisão a dimensão ambiental. Então é muito interessante porque foi um relatório que teve grande repercussão, um pesquisador do ITA, então vocês sabem que não é qualquer coisa que está lá, e você pode utilizar como um exemplo de estudo de valoração. Ou seja, você vai realizar um estudo de valoração, pode se basear a parte nele, como ele enfrentou os problemas de dados, de métodos, identificação do serviço ecossistêmico, etc. E própria análise de viabilidade. Não, não, esse, desculpa, ele fez isso daí, aí tem um capítulo em que você tem um estudo de emergia, por Tapajós também. Mas veja, ele não é integrado daí, ele é complementar. É que foi um campo que se especializou muito, na verdade, até dentro deles tem divergência nessa questão da própria valoração. Por conta disso que eu falei, você acaba, vamos dizer assim, centrando em uma abordagem demasiada biofísica, e, por exemplo, esquece as questões sociais. Então, por exemplo, eu posso ter um recurso, um bem econômico, que tem um papel na sociedade fundamental. Fundamental. Ou seja, o valor de uso desse bem, ele é imenso. Mas se eu faço pela valoração emergística, eu posso chegar a um resultado que, vamos dizer assim, questiona a produção desse bem em função do custo ambiental em termos de requerimento de energia. Por quê? Porque ele só está olhando a abordagem biofísica. Nem biofísica, bioenergética, na verdade. Entenderam? Então, na verdade, o interessante e o que está avançando é a valoração socioeconômica, ecológica, dinâmica. Então, eu vou usar as três dimensões, econômica, ecológica e social, e vou trabalhar com cenários. Entende? Então, por exemplo, isso eu cheguei a fazer na minha tese. Então, eu tenho uma bacia hidrográfica e eu faço simulações de mudanças de uso do solo ao longo de um tempo e avalio o que acontece com as trajetórias em termos de fluxo de serviços ecossistêmicos. A partir disso, eu defino quais são as práticas, por exemplo, de manejo, uso do solo, baseado, por exemplo, no zoneamento agroecológico, etc. O zoneamento que tem água econômica e ecológica, entre outras. Então, isso está ganhando muito agora. Está muito avançado essa questão de você fazer simulações. Inclusive, na própria macroeconomia ecológica, na verdade, os economistas ecológicos têm mais esse viés de simulação, não análises táticas comparativas, como a economia tem. Júnior, mais uma vez, parabéns. Você sempre abre muito leque, além das questões mais aplicadas que você faz, que aí já dá um... faz a gente pensar, entender? Mas uma coisa que você está falando aí meio surgiu, vai um pouquinho além até dessa questão mais específica, mas, na verdade, eu não terminei dele. Eu comprei o livro, li uma parte do Jeremia Rifkin, A Economia do Custo Marginal Zero. E você falou, olha, não esqueça, não existe produção sem... E no qual ele vê um cenário muito positivo, uma economia pós-material. Como você vê essas abordagens? Digamos, até que ponto você acha que realmente é uma tendência ou isso aí é mais uma ilusão do Riff, que é de autores do gênero? Primeiro, o que é custo marginal? Na economia, na verdade, essa é uma abordagem da economia ortodoxa, a economia neoclássica, que é baseada na física mecânica e adota como método a análise marginal. O que é a análise marginal? Então, vejam, você... Deixa eu pensar algo rápido. Produzir um carro. Então, tem uma fábrica de carros, ela tem um custo de produzir os carros. Mas aí vem a pergunta, qual o custo de produzir mais um carro? Um carro só. Esse é o custo marginal. É a análise marginal. Mais uma unidade, mais uma hora de trabalho, mais um hectare agrícola, etc. É isso. Então, o que acontece? Eu não olho o custo médio, eu olho o custo marginal. Então, vejam, quando eu estou olhando, por exemplo, a fábrica de carros, produzir um carro a mais, o custo marginal é baixíssimo. E aí eu vou dar o exemplo do seguinte, vocês são novos, mas posso fazer hoje também. O Windows. O Windows é um software. O que eu preciso para instalar no meu computador é só fazer o download. Qual o custo de fazer o download mais um Windows, mais uma cópia do Windows? o custo marginal é zero. Literalmente, praticamente zero o custo. Por que ele tem um preço? Porque tem algo chamado patente ou direitos de propriedade. É só por isso. Então, você não pode fazer o download e instalar no seu computador. Você precisa ter a licença. Então, o que ele fala do custo marginal é isso. Que nós estamos avançando para processos produtivos em que a tecnologia permite a redução do custo da produção da unidade marginal. Mas, veja, eu só estou olhando o custo da próxima unidade. Eu estou ignorando aquilo que ficou para trás. Entenderam? Então, ele não está olhando toda a estrutura que precisa. E aí você pode usar o caso dos serviços, que está muito associado a isso. Então, por exemplo, qual é o custo de atender mais uma pessoa? Qual é o custo de entrar mais alguém para assistir a palestra aqui? É zero. Isso é o custo marginal zero. Mas, veja, para ter essa palestra, eu tive que vir de Curitiba, vir de avião, ou seja, eu precisei de um aeroporto, precisei de aeronaves, precisei de toda uma equipe do aeroporto, do avião, precisei de uma pessoa me buscar lá no aeroporto, com um carro, com toda uma infraestrutura viária. Cheguei nessa universidade. Não estamos fazendo essa palestra no ar livre. estou fazendo dentro de uma infraestrutura, um microfone que precisa de energia, vocês não chegaram aqui do nada. Ou seja, cadê o custo marginal zero? Ele é marginal nessa perspectiva, mas cadê o custo zero? Não tem. E nós temos um outro componente. Entende? Então, tem que ver com muito cuidado esse custo marginal zero. Então, por exemplo, na questão tecnologia, sim, é o custo marginal zero, mas vejam, por exemplo, um AP novo vai substituir a água? Não, né? Nós sabemos que cada dia a água fica mais cara e o custo marginal da água está ficando mais caro ainda. E pensa no seguinte, só para emendar, para vocês verem a limitação dessa abordagem de custo marginal. Então, eu tenho uma estação de tratamento de água. Ela tem capacidade para processar um metro por segundo de água. Se eu precisar um metro vírgula dois, eu tenho que construir outra unidade de um metro cúbico por água. então, não vale a análise do custo marginal. Ela tem um limite. Se eu estivesse utilizando 0,8, por exemplo, 80% da capacidade, aí eu poderia pensar no custo marginal. Mas quando chega a 100, acabou. Eu tenho que construir outra fábrica. Tenho que construir outra faculdade, outra sala de aula. Então, o custo marginal tem seu limite. Ele ignora o que nós chamamos de rupturas, os limiares, que foi até falado aqui. Então, tem que olhar com muito cuidado. Mas, eu fui fazer essa complementação. Esqueci do outro ponto que eu ia dizer. Ah, lembrei. Esse pessoal dos custos marginal 0, eles apostam na tecnologia. Então, por exemplo, a impressora 3D, etc. Só que nós temos um problema. Como eu disse, tudo isso vai precisar ainda de um fluxo de matéria e energia. Mas quanto mais eu aumento a eficiência, mais eu aumento a escala. Então, aí eu vou usar o exemplo do celular. Quando apareceram os primeiros celulares, eles eram imensos e eles usavam processos que demandavam requerimento de energia e matéria imenso. Mas quantos celulares eu tinha no início? 100 mil. No momento que eu aumento a eficiência e reduzo o tamanho deles, ou seja, a quantidade de matéria e energia necessária para produzir os celulares, o que aconteceu? 7 bilhões de celulares. Ou seja, o ganho de eficiência por celular foi perdido pelo ganho de escala, o efeito de escala. Por isso que eu falo para vocês que o resultado líquido da qualidade ambiental está sendo negativo. Ou seja, a inovação vem, ela melhora o uso eficiente. Mas daí, barateia o produto, ponto. Aumenta a escala. Eu convido vocês a fazerem a seguinte pesquisa. qual é a quantidade de recursos naturais que a sociedade utiliza e qual a quantidade de resíduos gerados pela sociedade. Faça isso para o Brasil. Por exemplo, no Brasil nós produzimos quase um bilhão, um bilhão de toneladas de produtos agropecuários por ano. Um bilhão. Faça conta de quantos recursos naturais eu preciso para produzir um bilhão de toneladas de produtos agropecuários. E aí eu devolvo a pergunta ainda. esse um bilhão, quanto que gera de resíduos? Bom, muito obrigado, professor Júnior. Por favor, receba das mãos da GNS uma pequena lembrança. Muito obrigado pela palestra. Eu vou... Professor, por favor, se não for abusado do seu tempo. Se puder dizer o número de 1 a 124. de 1 a 124. De 1 a 124. Um abraço, tem a próxima. E aí,